Pessoal, eu recebi esse vídeo e me alegrei muito. Não dá pra gente ficar compartilhando só a má notícia não. Vamos compartilhar essa boa notícia aí, olha aí. O Cuiabá tem alguns grupos de pessoas que vão pras ruas, servir marmita, distribuir comida pras pessoas de rua. São pessoas voluntárias que não fazem isso por política, que não fazem isso por ligação ou interesse econômico de ninguém. É só o interesse de fazer o bem. E olha só que bonita a ação dessas pessoas. Olha só que exemplo. A gente, num momento de crise como essa, acaba rebelando sempre as pessoas de bem que buscam fazer as melhores coisas para ajudar as outras pessoas. Olha que inspiração. Se você conhece pessoas assim, ajuda a compartilhar vídeos positivos também. Vamos inspirar as pessoas a fazer o melhor. Não só por Cuiabá, por Mato Grosso, mas pelo Brasil inteiro. A só o melhor de nós vai conseguir mudar essa situação. Olha só. Esse grupo, por exemplo, ele está distribuindo marmita, papel higiênico, sabonete para essas pessoas que estão de rua. Irmão, o kitzinho dele aqui, olha. O que é o kit 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 dele aqui, olha. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Pode ficar à vontade, Sérgio. É muito bom? O kit dele aqui, olha. O kit do kit do lancho, só é. É difícil as coisas? Você quer uma oração? Olá! Estão aqui, ó. Começando a fazer o escaldar. Eu não sei porque Deus tocou em meu coração, né? Nesse momento que nós estamos passando com esse vírus. É Covid-19 vindo por aí, né? E eu senti no coração. Estou compartilhando não para mim aparecer ou para... Eu estou compartilhando porque se cada um fizer a sua parte, o nosso Brasil vai ser grande. Olá, pessoal! Estamos aqui hoje. Eu, juntamente com nossa amiga Luciene, mais algum pessoal que está aqui chegar também. A gente está fazendo o escaldado. Nós conseguimos alguns sabonetes, papel higiênico. E a gente hoje vai sair para a rua para fazer doação aos moradores de rua. Se você sentir no coração de poder nos ajudar, nós estamos aqui de coração aberto para receber todas as ajudas. E Deus tem feito grandes coisas em minha vida que eu senti no meu coração de poder retribuir o pouco do que eu tenho. Eu tenho uma pizzaria que está em reforma. Eu tenho uma cozinha maravilhosa na minha pizzaria. E aos domingos, a partir de fevereiro, eu e meu esposo decidimos fechar. E Deus tem tocado em meu coração para a gente fazer a obra. Porque lá fora tem muitas pessoas precisando da gente, né? E eu estou aqui no domingo, 4 horas da tarde, juntamente com meu companheiro, que é presente de Deus. Quem sabe da minha história? Sabe que eu tive uma gravidez nas trompas, rompeu a trompa. Eu tive a hemorragia interna, fiquei 4 dias na UTI e Deus me levantou novamente e sobrevivi. E depois de 6 meses eu recebo a grande bênção dele com uma trompa de que ele me deu um presente. E aqui meu presente hoje, ele está com 7 meses, né? É uma bênção na minha vida. Eu tenho mais dois filhos, um de 5 e um de 17, que são bênção. Então, hoje se inicia um grande projeto. Meu esposo está na tacadão, comprando colherzinha, comprando papel higiênico, porque a minha amiga está chegando com ensambonete e esse vídeo, ele vai se estender, tá? Ele vai se estender um pouco, daqui a pouco nós vamos mostrar cada etapa. E hoje se inicia esse grande projeto. Nós vamos fazer uma panelada de escaldado e nós vamos sair na rua para entregar para as pessoas que necessitam. Então, eu estou fazendo a minha parte. E você? O que você está fazendo? Você só está cobrando dos políticos? Você só está cobrando do presidente Bolsonaro? Você só está cobrando do nosso prefeito? Do seu prefeito? Regaça as suas mangas também, ó. Regaça. Vamos regaçar as nossas mangas, faça a sua parte. Eu estou fazendo a minha. Minha amiga está chegando e está fazendo a dela. Meu esposo está fazendo a dele. Então, cada um faz a sua parte. Um beijo para todos vocês. Daqui a pouco tem mais um vídeo. Um beijo para todos vocês. Obrigado.